Conta um pouco da carreira para aquele que não lembra de você, aquela coisa toda. Como é que é isso? Carreira desde quando eu comecei no início. Na verdade, eu comecei jogando num clube chamado Roque de Moraes, que era de bairro ali da Casa Verde Alta. E com sete anos eu fui para o Corinthians. Através de um árbitro que apitava os jogos, o irmão dele cuidava dos times internos dentro do Corinthians e eu acabei indo e tendo que procurar o tal de Seu Miguel, que até hoje, para minha sorte, eu não encontrei o tal de Seu Miguel. E estavam se fazendo peneira no Terrão. E aí eu com a minha mãe fui no Terrão, fiquei lá, tinha mais de 300 moleques e tudo isso e, na verdade, meu ano é 81. E eu estava no ano 79 e 80. Ou seja, você está em uma categoria acima. É, só que eu não sabia. Aí na hora que eu fui entregar a ficha para ir treinar, o treinador falou, não, mas 81 é lá no outro campo. Então semana que vem eu dou a ficha para ele, ele volta lá e treina lá. E vou deixar ele treinar esse final de treino. É, vou deixar ele treinar esse final de treino. Foi legal, cara. E graças a Deus que esse final de treino, eu acabei passando nessa peneira já de cara. E aí eu entrei em todas as categorias de base do Corinthians, fiz todas até chegar ao profissional. Que aí eu subi com o Seu Pupa, Seu Pupa me subiu profissional, na verdade, um pouco antes do Wanderlei, já estava o Geo Santana. Eu subi com 15 para 16 anos. Já treinando profissional, tudo isso. E aí descia para jogar nos Júniors, até a famosa Copa São Paulo que nós ganhamos, que o nosso time já vinha há 3, 4 anos juntos, que todo mundo virou profissional. Aí até eu chegar no Corinthians, fazer a minha estreia, e ser muito feliz. Mas dentro da minha carreira toda, o que eu falo para todo mundo, o principal e fundamental para mim foi o Rio Branco de Americana. Porque quando eu não tinha espaço, quando eu não tinha espaço no time profissional para jogar aqui, ficar bom no banco ou cortado, o Rio Branco abriu as portas para mim para jogar o Campeonato Paulista. E aí foi a grande virada de chave na minha carreira, porque aí eu joguei, tive a felicidade de jogar contra o Corinthians duas vezes, e fazer gols com o Corinthians duas vezes que joguei, e nessa estava o Oswaldo, acabo retornando para o Corinthians no ano de 99, tudo que aí perdeu a Libertadores, e aí assumiu o Vadão. E nessa que assumiu o Vadão, o Edilso briga com a torcida e vai para o Flamengo, e aí eu assumi a titularidade do Corinthians, onde não saí mais até chegar à seleção principal, e depois ir embora para a Alemanha para falar Sprach-Josegutdeutsch. Olha só como é que é. Sprach? Como é que é Sprach? Sprach-Josegutdeutsch. 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 Eu falo muito bem alemão.